Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, Domingão na área, dia 15 de março. Senhores, nas últimas semanas nós vimos a nossa querida Ibovespa cair cerca de 40%, somente na semana passada foram 3 circuit break, é claro que isso gerou um medo muito grande nos investidores, acredito até que muitos devem ter entrado em pânico, porque não é fácil você ir lá conferir alguma das suas ações e vê-la caindo até 30% em um único pregão, isso não vai trazer para ninguém o melhor dos sentimentos e acredito sim que muita gente deve até ter desistido da renda variável, mas esse momento ruim, ele não é o primeiro e provavelmente também não vai ser o último. Eu separei algumas informações de outros momentos em que a nossa Ibovespa também passou por bastante tensão e eu gostaria de trazer essas informações agora para a gente ver qual foi a queda do índice Ibovespa desses outros momentos de circuit break e quanto tempo que o índice levou para poder se recuperar desses outros tombos que o nosso índice teve também. Então eu vou colocar na tela para a gente poder acompanhar juntos. Em 2017 nós tivemos o chamado Joesley Day, que provocou uma perda no índice de até 8,8%. O tempo de recuperação foi de 3 meses e 5 dias. Em 2008 nós tivemos a crise do subprime, levou aí o índice a uma queda de 43,82% e o tempo de recuperação foi de 8 meses e 15 dias. Em 2001 nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o índice caiu 12,73% e se recuperou em um mês e 25 dias. No ano de 1999 nós tivemos a crise do câmbio flutuante, o índice caiu 44,39% e se recuperou em 3 meses e 2 dias. Em 1998 a crise russa, queda no índice de 56,41% e recuperação em 7 meses e 25 dias. Em 1997 nós tivemos a chamada crise asiática, o índice teve um tombo de 42,90%, recuperação em 2 anos, 4 meses e 22 dias. Mas Adriano, quanto tempo vai levar para a nossa bolsa se recuperar de toda essa queda? É difícil a gente afirmar com precisão, mas quando a gente olha para trás em momentos como a SARS e a MERS, o mercado levou de 3 a 4 meses para poder recuperar das quedas que esses dois outros vírus também provocaram. Nós temos uma previsão para uma vacina a partir do meio do mês de maio e eu acredito que a partir do início de junho nós já vamos ter um ambiente de negócios completamente diferente e a bolsa deve começar sim, um movimento de recuperação mais forte a partir daí. Eu estava lendo que alguns analistas fazem uma previsão de uma recuperação em até 6 meses, já outros analistas apostam em aproximadamente um ano para que a bolsa possa voltar a se recuperar de toda essa queda. É claro que nós temos que levar em consideração também a outra variável, que é essa guerra em torno do preço do barril do petróleo. Isso pode causar aí uma demora a mais para que o índice possa se recuperar. Fazendo algumas considerações finais, eu acredito que nós podemos ter outros dias de queda muito forte da bolsa, de pânico generalizado e podemos ver também até outros circuit break, porque o que está prevalecendo no mercado no curto prazo é uma grande incerteza e alta volatilidade. É por isso que eu quero tentar aproveitar esse momento de agora para colocar na minha carteira o máximo de ações que eu puder, porque a visão para longo prazo é sempre positiva. Eu não sei se vai demorar 6 meses, 1 ano ou 2, mas que a nossa bolsa vai recuperar, isso com toda certeza ela vai. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo, e eu vou deixar um abraço para os nossos amigos o André Nunes, Samuel Silvares e para o Alexandre Gama, eles são aqui da minha cidade de Serra, no Espírito Santo, o Diego Tim, Alexandre Farias, o Cairon Alves, e também para o Alexandre Bonacini, que é lá de Ribeirão Preto, São Paulo. Muito obrigado por terem assistido até aqui, desejo a todos vocês um excelente domingo, aproveitem a família e bons investimentos, galera!